Música Depois dos estragos causados pelo ciclone Díneo, dentre os quais a destruição de instituições públicas, o governo de Inhamban foi erguer cerca de 100 tendas de escolas nos distritos de Machis e Omoine, para garantir o prosseguimento normal das aulas e minimizar o sofrimento dos mais de 10 mil alunos que neste momento estão expostos ao sol e ao vento. Avançou a diretora de Educação e Desenvolvimento Humano da província de Inhamban, Josefina Comé.